BANDA TOP 7 Nada que eu disser vai te convencer Eu posso tá num ambiente errado O dia do dia amigo safado Vai as me querendo a noite inteira E eu sou fiel até na bagaceira Eu posso tá num ambiente errado O dia do dia amigo safado Vai as me querendo a noite inteira Que eu sou fiel até na bagaceira BANDA TOP 7 Vazou um vídeo Pera eu não vou negar Eu não tava escondido Te avisei que eu ia lá Se você disser que eu não peguei ninguém Se você disser que sofreu pra beber Se você disser que alguém chegou em mim Quando disse oi eu falei de você Nada que eu disser vai te convencer Eu posso tá num ambiente errado O dia do dia amigo safado Vai as me querendo a noite inteira Que eu sou fiel até na bagaceira Eu posso tá num ambiente errado O dia do dia amigo safado Vai as me querendo a noite inteira Que eu sou fiel até na bagaceira